Nothin' more for you Mais de mil vezes cantarei Por que não morro com essa paixão Se eu ir com o segundo Por onde? Na maior que vocês vão lá de novo, tá lá na lua, né? Tá bonito, né? Fez uma harmonização assim Já tenho tempo já Mas eu também não tô velho Se quiser a gente dá um... Também não tô velho não, você que fez minhas partezinhas Aqui não fez nada Só tirar ela E eu continuo aqui, aniversário de Chapadas Guimarães Festival do Inverno 35ª edição Esses caras aqui que são fera Amigos de longas datas E parabéns prefeitão Osmar Froni, Gilberto E toda a sua equipe por trazer vocês aqui no Festival do Inverno Rick e Renner Cara, a gente tá feliz de estar aqui Bom te ver de novo, né? Você que tá sempre aí nos grandes eventos Uma honra pra gente estar aqui participando pela primeira vez No Festival do Inverno de Chapadas Guimarães E agradecendo aí a prefeitura, a prefeita Agradecendo a todas as pessoas aí Responsáveis pela nossa vinda aqui hoje A gente espera realmente fazer um grande show E que essa seja a primeira vez, né? Que a gente possa estar aqui de várias que a gente com certeza vai voltar É verdade, né Renner? A gente sabe que a Chapada é linda Queria ficar aqui pra aproveitar Mas não tem tempo, né? É uma Chapada linda essa Mas é isso, vai ser um showzaço aí A gente vai fazer o que pode, né? Ao nosso alcance E eu tenho certeza que esse público aí também Tá aguardando o Rick e Renner Com maior ansiedade Com certeza Você tá bonito, viu? Da outra vez que a gente veio pra agora Ah, é, né? Agora você tá falando Olha lá Eu fiz uma elogia a ele Porque ele me elogiou Então eu tô devolvendo Não, não é que ele tá diferente Foca ele aqui, meu amigo John Tá lá Põe seu rostinho aqui Só porque eu dormi bem Hoje é só... É verdade O sono acompanhou ele, né? Não, se vocês quiserem eu saio Não tem problema Se vocês quiserem Tá bonito, tá lindo Não, não Eu sou negão, bicho Não preciso de elogio não Nasci pronto, rapaz Exatamente Olha, eu quero te agradecer a vocês Pela simpatia Pela humildade Pela simplicidade Eu acho que isso falta Em alguns artistas hoje em dia Tem uma frescura Ah, você ligou lá em São Paulo Pra negociar lá no escritório Rapaz O cara vem pra uma cidade Pra divulgar o trabalho dele Pra ele poder trabalhar Estamos saindo de uma pandemia Não saímos totalmente A imprensa local aqui Que tá fazendo um monte de coisa Que vai divulgar Ainda tem que ficar ligando lá Pra poder marcar Pau, pelo amor de Deus Eu acho que essa geração De artistas aí Que tão aí Eu tô falando isso Porque eu tenho 19 anos Que eu faço isso Vai pra 20 anos O programa Variedade Entrevistei todos os artistas Saudoso Cristiano Araújo Ficava no meu apartamento Em Cuiabá Um cara que eu tenho um carinho Muito grande Amizade que a gente teve Muito grande Então eu tenho autoridade Pra falar isso Acho que precisa mais isso Mais humildade Simplicidade Como é Rick Renner Como é outros artistas Que a gente vê O próprio Jorge Do Jorge Matheus Também é um cara simples O Daniel Vou elencar um monte Então tá precisando disso Eu peço a Deus Que sucesso Não acontece por acaso Fazer é difícil Manter é muito mais difícil ainda Não é à toa Que vocês mantêm há muito tempo Apesar dos perrengues Que aconteceram Tá aí Rick Renner Firme e forte Por causa de que? Essa humildade Essa simplicidade Que vocês nunca percam isso E que papai do céu Ilumine vocês E a carreira cresça cada vez mais Com a sua equipe Que te acompanha há muito tempo Obrigado meu irmão Palavras sábias né Mas eu acho que Essa geração Porque a molecada é muito nova né Com o tempo eles vão aprender Com o tempo vão aprender Que a humildade Papai falava assim Que a humildade Leva você pra qualquer lugar Ela abre portas E não fecha nenhuma né Isso é muito importante Então com o tempo essas pessoas Esses artistas vão entender isso E uma coisa que é muito importante frisar O artista de verdade O artista de verdade Ele nasce pronto Tá Ele só aperfeiçoa Não existe essa de aprender a ser artista Você nasce com o seu talento E aí você aperfeiçoa ele E quando você fala de talento Vê um monte de coisa junto E humildade é uma delas Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Aqui, aqui Escreve bem Compõe bem Canta bem Tudo de bom Deixa uma mensagem aí meu amigo Renner Um abraço pra vocês Fique com Deus E é isso aí Cada vez mais humilde A humildade faz parte da gente né Ser normal é ser humilde Exatamente A humildade leva a gente Pra um caminho melhor na vida Deixa a mensagem aí Beijo pra vocês Obrigado pelo carinho Vamos pro show Que é disso que a gente entende Rick Renner O sucesso não acontece por acaso Na roda gigante da vida Já vi muitos lá em cima Que desceram E pra subir É difícil E aqui não Aqui mantém de pé E eu continuo aqui com Rick Renner Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus ela é demais Olha eu intrometendo aqui Pra você Nada bem Valeu Tamo junto O que vai passar? Encontrar alguém assim Assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim Um Dois Três Jogou uma paciência Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite